Esteve lá também, não foi? A pastora Silvana deu a palavra lá ontem, o fogo desceu, não foi? Foi, pensa. Eita, agora estávamos comentando até agora. Irmãos, estenda as mãos para ele, Santo Pai Eterno Deus, aqui está teu filho, separado para o teu reino, apacentador do teu rebanho e pregoeiro da tua palavra. Usa ele, Deus, como poder e autoridade, como o Senhor tem feito. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. É com o mesmo prazer que eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Não sempre é motivo de alegria podermos falar um pouco mais de Jesus, sabendo de onde ele nos tirou, né? Eu estava meditando na palavra do Senhor e subiu ao meu coração o Salmo 37. Ontem eu vim na pastora Silvana contando o seu testemunho, a minha alma estava ali, meu coração chorando porque eu me vi no seu testemunho, irmã Silvana. Quem não quer virar empresário e enricar, né? Eu peço desde já as orações da igreja, eu deixei em casa minha esposa, meus dois filhos e o Daniel ficou com muita febre. Estava ali orando, pedindo para que o Espírito Santo visite ali, aquele menino de três anos e repreenda o que está causando aquela febre. Versículo 37, capítulo 37, versículo 1, diz Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a erva e murcharão como a relva, aliás, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Guarda-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Que promessa linda, né, irmão? Quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei do testemunho da irmã Silvana ontem, da pastora Silvana. E eu abandonei tantas coisas para poder ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Aceitei a Jesus como salvador, eu tinha 18 anos de idade, e aí veio os sonhos, né, irmão? Muitos sonhos. Quem não sonha, né? Querer um pouco mais. Só que quando nós estamos na vontade de Deus, nós buscamos primeiramente servir a Ele. E tudo que vamos adquirindo é em prol de fazer o bem no reino de Deus. Agora, quando a gente faz o contrário, irmãos, aí é peia. Tome peia. E eu, por algum momento, na minha caminhada, tomei esse destino. De querer mais e esqueci de perguntar àquele que dá o mais, àquele que se dedica à obra. E deixei minha família aqui, irmãos, e saía na segunda-feira desesperado, viajando em outras cidades, até outro estado. Mas quando nós não estamos na vontade de Deus, irmãos, você pode estar transportando ouro, mas a sua vida não é rica. E nesta noite, nesta tarde, aliás, eu estava assistindo a campanha, o pastor iniciando a campanha, e Deus tem usado o nosso pastor grandemente. Eu estava ali em casa, em governador, e meditando no que Deus estava usando o pastor. Você tem profetizado bênção, irmãos? Na sua vida? Porque, às vezes, irmão, a luta, ela traz um peso tão grande na nossa vida, que nós não conseguimos nem erguer a cabeça para o alto e agradecer a Deus pelo que Ele tem dado. E a gente começa a olhar o que não tem. E esquece que nós temos o que abençoa a todos. O versículo 5 aqui, ele nos traz algumas advertências e promessas, né? O que é mais fácil aos nossos olhos, irmãos? É nós fazermos o que dá vontade, né? Sentir vontade de viajar, vou viajar. Sentir vontade, irmãos, de passear, de ir para lá, de vir para cá, de construir, de derrubar. O ser humano é cheio de vontades. Agora, nós temos que estar debaixo da vontade do eu sou. Aí tudo vai dar certo, irmão. Uma construção que todos estão dizendo que não vai dar certo, se o eu sou está contigo, irmão, pode dormir tranquilo. Mas o que é mais fácil para nós, é nós olhar para a vida dos outros, principalmente daqueles que não servem ao Senhor, e ver a prosperidade na vida deles, e nós questionar, por quê? Por que não eu? Se eu estou na casa do Senhor, se eu sirvo ao Senhor, sou fiel à minha família, aos propósitos de Deus na minha vida, e por que eu estou passando por tantas lutas? Mas o Senhor, aleluia, vem nos primeiro ordenando que nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor. Porque nem sempre entregamos os nossos caminhos, nós queremos ser dono do nosso próprio caminho. Quando eu era adolescente, eu me lembro, quando meu pai mandava eu ir, minha mãe mandava eu voltar, meu pai mandava eu ir de novo, e voltava de novo, e eu dizia, um dia eu vou ser dono do meu próprio nariz, porque aí eu vou dizer para onde eu vou, não é o sonho da gente? Mas a gente esquece, irmãos, que nós nunca vamos sair debaixo de uma ordenança. Nós vamos estar debaixo das ordenanças de Deus, aleluia, e Ele te ordena nesta tarde, entrega os teus caminhos ao Senhor. Quando há uma entrega, irmãos, entrega, tem que ter confiança, porque você não vai entregar algo a alguém que você não confia, você confia. E às vezes a gente está numa falsa confiança, diz, eu entreguei, mas você abriu o olho, você foi lá olhar, você na realidade não entregou, você falou de boca, mas você está fazendo ainda a sua parte. Né? Você diz, não, eu vou me levantar mais cedo para garantir. mas o Senhor está te dizendo nesta tarde, entrega verdadeiramente os teus caminhos ao Senhor. entrega a tua família ao Senhor, entrega o teu trabalho ao Senhor, entrega os teus pensamentos ao Senhor, irmão, porque se nós entregarmos os nossos pensamentos ao Senhor, aqueles pensamentos iníquos, aqueles pensamentos impróprios, serão arrebatados e tirados da tua mente, porque a tua mente quem governará é o Senhor. Aleluia! Vem cá lá, managaxéria, andará managaxéria. Mas nós teimamos em querer tomar as rédeas para a nossa vida, se o Senhor está dizendo entrega os teus caminhos, pastor, mas eu não estou aqui na igreja, você pode estar fisicamente, mas a sua mente está longe, você ainda não entregou, irmão, eu estava aqui orando, aleluia, está aí o Diácono Jário que veio comigo, quero agradecer a companhia dele, né? Nome de Jesus, Deus guarde o seu lar, e eu entreguei verdadeiramente, eu disse, ah, se eu vou lá, ela disse, meu filho, você não quer ligar para a pastora e deixar para outro dia? Eu digo, não, meu filho, eu vou, porque se a gente, irmãos, diz um não, a gente está dizendo, não, eu disse que confiei, mas não estou confiando, só Deus sabe como é que cabe o coração aqui, quando a pastora, quando a gente está ali caladinho, que ninguém sabe, é uma coisa, mas quando diz no início, é que a gente trazia a palavra, o pastor Cristiano, aí pronto, né? O coração acelera, parece que vai sair pela boca, parece um cavalo bravo pulando, mas se eu desistir, irmãos, eu estou admitindo, que quem governa, quem está à frente dessa obra, não é Deus, eu vou confiar, porque, ah, eu sou teólogo, ah, eu estudo a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, parabéns, isso faz bem, e o Espírito Santo, vai nos fazer lembrar, daquilo que estamos praticando, ele vai afiar a ferramenta, que nós estamos utilizando, aleluia, se é no louvor, ensaia, que Deus vai te usar, se é na pregação, leia a palavra, que Ele vai te usar, irmão, se é na oração, ore, interceda, que enquanto você ora pelos outros, Deus está trabalhando na tua casa, e eu estou confiando, quando eu chegar em casa, o Daniel vai estar saudável, aleluia, isso é confiar no Senhor, irmão, isso é confiar, aleluia, é abandonar os seus sonhos, que você acha que são seus, eu tenho dito ali na igreja, em governador, que a gente pede assim a Deus, e Deus dá assim, você não vai abarcar, o que Deus está preparando, para a sua vida, no meio da família, entrega a tua família ao Senhor, consagra, se consagre, pela sua família, irmão, ore por eles, abençoe eles, irmão, eu estou criando esse hábito, que quando, aleluia, minha família está dormindo, eu estou intercedendo por eles, põe nas mãos, Deus abençoa o Daniel, o Senhor abençoa o Samuel, abençoa a pastora Cássia, Senhor abençoa, aleluia, entregar de boca, é muito fácil, Sara, mas você entregar, verdadeiramente, irmãos, aí é você ver a prova, é você ver a enfermidade, você está ali, não desistir, daquele propósito, que Deus colocou, em teu coração, irmão, não desista, caminhar para a igreja, irmão, estando com dinheiro no bolso, gasolina no carro, é muito fácil, agora eu quero ver, você servir a Deus, é quando tudo vai difícil, quando tudo está contrário, aí você diz, mas eu vou, vem, cala, manda a gasfera, e anda lá, manda a gasfera, entregar a família ao Senhor, irmãos, é quando, está dando trabalho, quando estão contra você, José, se entregou a sua família ao Senhor, foi vendido como escravo, foi traído pelos seus irmãos, sofreu, irmão, não foi fácil, mas quando Deus o abençoou, que ele viu os seus irmãos, irmão, entregar ao Senhor, irmãos, é deixar Deus direcionar as rédeas do teu coração, José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos, autoridade, poder, irmão, tudo estava nas mãos dele, ele abandonou e abraçou, aleluia, eu tenho dito, irmãos, enquanto o mundo te julga, Deus te ama, enquanto todos te apontam, Jesus está de braços abertos, para te abraçar, para te amar, para te entregar ao ministério, eu estou falando isso, mas Deus está falando ao meu coração, confia nele, irmão, confia nele, se foi ele que prometeu, irmão, vai passar noites, vai passar tempestades, vai passar momentos difíceis, de ausências, de falta, mas o salmista, aleluia, o rei Davi, irmão, sabia propriamente, o que é isso, muito jovem, ainda foi consagrado, e cadê, cadê o trono, foi consagrado, mas não foi reconhecido, ficou ainda ali, irmãos, cuidando das ovelhas, do seu pai, Deus te consagrou, para uma obra, e você sabe disso, Deus consagrou, a sua vida, irmão, pastor, mas cadê, já faz tantos anos, mas durante, essa espera, Deus está trabalhando, o teu caráter, durante essa espera, Deus está preparando, e consertando o vaso, para ser cheio, irmão, e não vai vazar, não vai haver brecha, porque quem está cuidando, é Deus, eu tenho dito, que eu sei fazer remenda, o ser humano, só sabe fazer remenda, ajeita daqui, manda um abraço, ali, né, e amiga, vai lá, dê um abraço nela, você já sabe, que está havendo, uma dificuldade, entre aquelas duas, você quer causar, ali um conserto, mas, não é o conserto de Deus, é o remendo do homem, o conserto de Deus, vem de dentro, para fora, ele começa a quebrar, ele começa a mover, ele começa a retirar, e essa retirada, vai causar dores, irmãos, isso é durante a espera, aleluia, Deus está fazendo algo, mas é necessário haver, confiança, eu nunca vou deixar, de contar este testemunho, porque é poderoso, minha sogra, onde passa, eu também já ouvi ela contando, Deus me prometeu um filho, mas, diante, da medicina, minha esposa, não podia engravidar, imagina aí, irmão, aí disseram, adote uma criança, aí eu olhava as criancinhas, na igreja, parece que eu tenho um ímã, vinha, né, correndo, eu digo, Jesus, e o meu filho, o fruto do meu amor, com a pastora casa, com cinco anos de casado, Deus me deu uma visão, eu dando banho, em Samuel, eu vi ele, o rostinho dele, moreninho, daquele jeito, aí, Midian engravidou, aí, sabe o que foi que disseram, lá na hora, vixe papai, Cristiano teve a visão, foi do meu filho, rapaz, mas aquilo foi que nem uma facada, no meu coração, digo, rapaz, até meus sonhos, até minha visão, estão querendo tomar, será, senhor, que eu tive a visão, foi do sobrinho, foi não, foi do meu filho, esperei ainda mais cinco anos, irmãos, quando o caça no senhor, que estava grávida, eu caí em choro e pranto, porque, irmão, quando Deus promete, irmãos, o que foi que o anjo disse a Sara, capítulo 18 de Gênesis, há alguma coisa difícil ao senhor, irmãos, aos nossos olhos é difícil, as nossas forças, nós não temos forças para isso, mas em nome de Jesus, nessa tarde, você vai levantar a sua mãozinha santa, assim, e vai dizer, senhor, aleluia, eu profetizo, senhor, eu profetizo a bênção, pai, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre a minha vida, toda palavra que disser o contrário, que não ia dar jeito, que eu não era ninguém, mas eu sou alguém, porque o eu sou, está comigo, eu profetizo, em nome de Jesus, quem não tem autoridade de profetizar sobre a sua vida, irmão, ele é como aquela mulher curvada, ele nunca olha para cima, ele só vê os cargos, mas Deus, nesta tarde, está endireitando, porque, ele quer o teu caminho, ele quer a tua vida, ele quer a tua confiança, e ele faz uma promessa, ele não está dizendo, assim, que vai dar o que você está pedindo, não, ele está dizendo, e o mais, e o mais, ele fará, aí eu pergunto, nesta tarde, qual é o mais, qual é o mais, que você está esperando, Clenilda, quem está falando, é o próprio Deus, o mais, não tem limite, pastor, a glória, o mais, não tem limite, porque quem está prometendo, irmãos, é o Criador dos céus, e da terra, oh glória, não vai ficar só nisso aqui não, viu, não vai ficar só nisso aqui, a promessa do Senhor, é o mais, e o mais do Senhor, é crescimento, irmão, o mais do Senhor, no deserto, vai ter, fontes de água, de manancial, aleluia, e terra seca, mas a tua vida, florescerá, é a promessa, do Senhor, nessa tarde, aleluia, glória a Deus, bom, tem acontecido, algo na minha vida, que quem, me conhecia, até os irmãos, lá em governador, participando disso, quando termina o culto, pastor, ele diz, pastor, quem estava pregando, não era o Senhor, não, eu digo, é verdade, é outro cristiano, um cristiano, que passou, a ter mais intimidade, com Deus, um cristiano, que Deus, assim, abriu os olhos, espirituais, irmão, porque Deus, não quer uma timidez, espiritual, não, Deus quer uma autoridade, quem está dando, é Ele, Ele disse, aos fracos, e aos covardes, que volte, porque a fraqueza, e a covardia, irmão, nos faz recuar, mas o Senhor, não quer nós recuando, Ele quer seguindo em frente, a ordem, marcha, 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 caminha, caminha, mais um pouco, aleluia, ainda não chegou, mas caminha mais, que a obra do Senhor, está sendo feita, no teu caminhar, irmão, Gideão, tinha tudo, para voltar atrás, o soldado, que o Senhor, me deu, o Senhor, reprovou tudinho, e ainda está dizendo, que não é para me usar, ferramenta nenhuma, eu vou com a tocha, com o cântaro, com a buzina, o pastor Chico Chaga, disse ontem, irmão, crente com a boca fechada, é crente derrotado, mas o crente, quando glorifica, irmão, aleluia, quebra esse cântaro, nessa tarde, irmão, deixa a tocha acesa, e toca a buzina, na vitória, que ela já chegou, já foi liberada, irmão, no campo espiritual, tome posse, da sua vitória, como é que eu tomo, posse da vitória, pastor, mudança de atitude, aquele cristianozinho, pastor chamou, acho que o pastor, tinha até para dizer, rapaz, não vai dar certo, não, mas o pastor, tem fé, né, o pastor, tem que ter fé, irmão, é onde todo, está dizendo, não vai dar certo, ele está vendo, uma visão lá, porque a visão de ovelha, ela olha só aqui, olha, mas a visão do pastor, ele está no monte, olhando, olha, ele está vendo, o que vem de perigo, ele está vendo, irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmãos, Deus está te vendo, irmão, ô glória, e se ele te alistou, é porque ele está vendo, algo de valor, na tua vida, o investimento de Deus, não é inútil, pastor Silvana, aquele cristiano, assim, vai dar certo, será que vai dar certo, irmão, isso não vem de mim não, irmão, é Deus, é um dom de Deus, aleluia, eu agora estou caminhando pela fé, quando eu ando naquele terreno, pastor, eu ando olhando para cima, vendo um teto lindo, maravilhoso, eu estou decretando, irmão, aleluia, quando eu visito uma casa, irmão, eu já chego assim, vai ser crente, em nome de Jesus, Jesus vai salvar, Jesus vai trazer de volta, aleluia, glória a Deus, mas pastor, é crente, trabalhoso, eu digo, é nesse mesmo que Jesus quer trabalhar, irmão, quando ninguém quer, estão selecionando ovelhas, aí, sabia que está acontecendo isso, irmão, pastor, olha, vê como chegou, isso, vou nem falar com ele, aí, irmão, os escolhidos pelo homem, é pelo olho, mas os escolhidos, de Deus, Deus vê o que o homem não vê, irmão, é por isso que Deus tem trabalhado tanto na pão da vida, é por isso que quando o povo chega na pão da vida, ou em governador, ou lá em Russas, ou aqui, irmão, sente algo diferente, porque é uma visão de Deus, é o amor, é o acolhimento, irmãos, aleluia, é na paz do Senhor, é olhando no olho, é vendo o poder de Deus, que o poder de Deus abre, na simplicidade, aleluia, eu tive que visitar um ministério lá, irmão, e quando eu, eu fiquei sentado lá atrás, não queria nem que me visse, mas, quando me apresentaram, disse, ah, é pastor, foi por obrigação, sabe, venha para cá, aí, quando eu sentei no público, me olharam de cima a baixo, pastor, eu olhei, sim, pastor, da casa do Senhor, porque, irmão, quando quiseram te julgar, irmão, você não vai brigar, mas, eu vou te dar autoridade, para você dizer, eu sou lavado, e remito do sangue de Jesus, irmão, está julgando, quanto nos julgaram Davi, irmão, o pequenininho, o pobrezinho, o pastorzinho, se tornou rei Israel, irmão, com glória, o homem segundo o coração de Deus, irmão, Deus tem coisa linda na tua vida, irmão, Deus tem coisa linda na vida de crente, que dá lugar, agora, obedece, entrega os teus caminhos, confia nele, e o mais, ele fará, irmão, me perdoe, se você estava esperando mais, mas foi até aqui que Deus me deu, pastor, pastor, glória a Deus, aleluia, receba irmãos, porque eu recebi, Deus me deu, e eu entreguei, bem, eu quero agradecer a oportunidade, e pedir oração, ore pela igreja, pão da vida em governador, Deus está com a mão lá estendida, irmão, está dando crescimento, tem luta, tem, mas maior é a vitória, porque nós estamos confiantes no Senhor, obrigado, pastor, pela confiança, de entregar o culto, nesta tarde, aleluia, glória a Deus, depois eu queria que a pastora Silvana, encerrasse cantando, ele mora, acima das estrelas, ele é quem? Jesus, Jesus, o rei da glória, pastora Silvana, interpreta muito bem esse hino, ei, pastor Cristiano, você não levou Júnior ali, Júnior e Lesbom não, né, para pregar lá, vai ter esta feira, aí leva Gil também, para louvar, viu, que Gil quando louva, a boca do diabo racha tudo, não fica inteira, você falando aqui, o Cristiano falando isso, sabe o que eu estava me lembrando? Eu estava me lembrando do dia, que Abraão, no final da tarde, ele armou a tenda dele, ele não, dos cegos dele, né, Abraão já era um homem de idade avançada, e ele entrou para dentro daquela tenda, e uma tristeza tremenda, invadiu o coração dele, isso está narrado na Bíblia, e ele ficou muito triste, e no meio daquela tristeza, enquanto Sara, a esposa dele, ajeitava ali, um leitinho, alguma coisa para beber, para comer, já veio amor já? Aí ele foi pegar, Abraão disse para Deus assim, Deus, cadê meu filho? Onde está meu filho? Ele disse, porque a minha idade está muito avançada, eu sei que o Senhor me prometeu, mas até agora, não tem meu filho, e Damascene Aliézé, ele é meu servo, escravo nascido na minha casa, e naquele tempo, a lei era que o escravo, nascido da casa, tinha direito de filho, se não houvesse filho, então ele disse, ele que vai herdar tudo, ele estava querendo dizer, o que eu conquistei até hoje, eu queria deixar para meu filho, mas se o Senhor não me der meu filho, é ele que vai herdar, ele estava naquela tenda, aí Deus disse, Abraão, sai daí, vem para cá, para fora, Deus disse, Abraão, sai do teu mundo, teu mundo é muito pequeno, vem para o mundo que eu construí, vem para cá, aí ele saiu fora, aí a noite já tinha caído, e Deus disse, olha para cima, o céu todo estrelado, tu podes contar essas estrelas, não Senhor, não posso, aleluia, pois assim será a tua descendência, vamos ler essa passagem, que é muito bonita, Gênesis capítulo 15, abra sua Bíblia, essa passagem é linda, certamente, o pastor cristiano, disse algumas vezes para Deus, cadê meu filho, você me mostrou dando banho nele, quando é que esse banho vai acontecer, eita glória, Gênesis capítulo 15, e no versículo 4, sabe o que foi que Deus falou para ele, eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, dizendo, este, não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, a partir do versículo 1, a palavra diz, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão, em visão, dizendo, não temas Abraão, você sabe por que é isso irmãos, porque Deus sabia o temor que estava no coração de Abraão, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandissíssimo galardão, então disse Abraão, o Senhor Jeová, o que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, é o Damasceno Eliezer, disse mais Abraão, eis que não tens me dado semente, e eis que um nascido na minha casa, será o meu herdeiro, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este, não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será teu herdeiro, então levou Abraão para fora, e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe assim, assim será a tua semente, palavra de Deus, não volta atrás irmãos, jamais, aí no capítulo 22, você vai ver Abraão mandando, Eliezer Damasceno, buscar a mulher de Isaac, e fez ele jurar, que traria uma mulher, dentro da família dele, para casar com seu filho, quem foi que foi buscar a mulher, aquele que ele pensou, que seria seu herdeiro, vê se você pega essa palavra aí, porque eu já peguei, sabe qual é a palavra, aquele que você pensa, que vai atrapalhar a tua bênção, ele que vai sair anunciando, que você venceu, ele é que vai sair anunciando, que a vitória é tua, é assim viu, vem a pastora, glória a Deus, essa palavra é forte, porque tem gente, que não crê nos nossos sonhos, mas para teus sonhos se realizar, se crerem bem, se não crerem não tem problema, ele vai se realizar do mesmo jeito, porque o Deus que prometeu, é Deus que realiza, é Deus que faz aquilo, que agrada o nosso coração, vamos ouvir esse louvor, com a pastora, glória a Deus, eu cumprimento a amada igreja, na paz do Senhor, grande alegria, de estar aqui nessa tarde, né, glória a Deus, irmãos, eu vinha, e o Senhor falou comigo no caminho, a minha casa até chegar aqui, e o Senhor falava assim, primeiro aos Coríntios, capítulo 1, e versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vins deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, e eu estava ali meditando, e eu disse, Senhor, porque está aqui, essa mulher que ninguém dava nada por ela, mas no dia que o Senhor me chamou, Ele mudou a minha vida, e agora o pastor vai e chama, e diz, venha louvar, curou-me, pois uma quarta-feira, profética aqui, depois desse louvor, eu fui para casa, e fiquei meditando, porque muitas vezes, a gente fala, 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 e a gente tem que falar, e saber, realmente, o que é que a letra, está, querendo transmitir, para nós, e eu disse, Senhor, Tu me curou, e eu fiquei pensando, que realmente o Senhor me curou, e Deus dizia assim, eu te curei, eu te curei, da bebida, eu te curei, do cigarro, eu te curei, da prostituição, e eu estou aqui, porque o Senhor, escolheu as coisas loucas, deste mundo, para confundir as sábias, você pode adorar o Senhor, nessa tarde, aleluia, vamos adorar Ele, curou-me, 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 a minha cegueira, o homem, que mora, acima das estrelas, Ele mora, acima das estrelas, Ele é, Jesus, o Rei da Glória, mas Ele mora, acima das estrelas, Ele é, Jesus, o Rei da Glória, eita Jesus, salvou-me, salvou-me, dá até vontade de dançar, mas Jesus, salvou-me, com muito amor, eita Deus, o homem, que mora, que mora, acima das estrelas, Ele mora, acima das estrelas, Ele é, Jesus, Jesus, o Rei da Glória, Ele está aqui, aleluia, mas Ele mora, acima das estrelas, Ele é, Jesus, o Rei da Glória, Ele é, Jesus, o Rei da Glória, Glória, quando você pode aplaudir, Jesus, Ele é o Rei da Glória, e nós somos gratos a Ele, por tudo que Ele tem feito, todos estivemos ali, e governador, né, foi assim, para mim, uma alegria muito grande, poder estar ali, eu até, depois comentei no Instagram, e apaguei, porque, a gente tem que vigiar, mas, eu sou grata ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, eu estou tomando posse de promessas que Deus me fez, há 16 anos atrás, e, eu disse, Jesus, vai devagarinho, porque o coração, não vai resistir, e eu disse, Senhor, eu não tenho palavras, irmãos, porque só sabe, entende, quem passa o processo, não foi fácil, e nunca será, porque, a nossa vida, é uma vida, de, renúncia, né, para chegar até aqui, eu estava ali, inclusive, falando com Jesus, eu disse, Senhor, todas as vezes que, diz que a igreja, do Belo Horizonte, vai abrir, a gente, as pessoas se alegram, vão no meu, privado, pastor, no Instagram, e parabenizam, e eu me alegro também, mas, eu sei que, é uma responsabilidade, muito grande, né, nós, pastores, sabemos disso, e, muitas vezes, eu tinha comigo, que a obra, ela é, espinhosa, mas, ela é, gloriosa, ela é, gratificante, trabalhar, para esse Jesus, ontem eu disse, já vou terminar, viu, meu pastor, ontem eu disse, lá no, na igreja de governadores, irmãos, aqui, conhece o meu testemunho, e se eu fosse contar, o meu testemunho, não só da minha vida, financeira, empresária, né, querer ser empresária, mas, em toda a minha vida, irmãos, há um processo, eu fui abandonada, pelo meu pai, ainda, no ventre da minha mãe, e eu não tive, o prazer, com oito anos de idade, eu fui criada, pelos meus avós, e com oito anos de idade, Jesus levou o meu avô, que era quem eu chamava de pai, então, eu pouco tive o prazer, de chamar alguém de pai, às vezes, eu não podia, não compreendia, porquê, eu via tantas filhas, não poder chegar assim, mesmo tendo seu pai, abraçar, pastor, e chamar de pai, e abraçar, e dizer, pai, porque para mim, era uma palavra, sabe, forte, porque eu não tive esse prazer, e aí, fui criada ali, pelos meus avós, com dezoito anos de idade, eu fui mãe, conheci uma pessoa, não sei porquê, que eu vou contar esse testemunho, nessa tarde, pastor, muitas pessoas aqui, não sabem, e com dezoito anos de idade, eu, eu fui, conheci uma pessoa, que, um relacionamento, que não deu certo, e eu tive a minha primeira filha, e não foi fácil, porque os filhos da minha avó, não aceitava, e muitas vezes, irmãos, eu fui jogada fora de casa, mas o Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que ampara, Ele é fiel, talvez você diga assim, é muito bom estar aí na frente, mas você não sabe o processo, que nós passamos, para chegar até aqui, muitas vezes, o inimigo disse, vá para as casas, de prostituição, mas o Senhor, mais forte, me segurava, com sua mão poderosa, e dizia assim, eu tenho projeto, com você, e ali, irmãos, eu chorava, dia e noite, mas o nosso Deus, é um Deus de perto, e Deus de longe, diga para o seu irmão, que está aí, diga, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus de perto, e Deus de longe, e sabe o que foi, que Ele fez? Trouxe um esposo, para mim, lá de Tenente Ananias, eu não sabia, nem, mas estou tão perto, 240 quilômetros daqui, mas eu lá, sabia onde era Tenente Ananias, mas o Senhor, Ele é fiel, a palavra dEle diz, que Ele traz as existências, aquilo que não existe, alói, Derama Rássia, e o Senhor, trouxe o meu esposo, um grande pai, um grande esposo, para quem conhece, sabe, isso, eu só tenho que agradecer, ao meu Deus, sabe por quê? porque aquilo que era, para ser vergonha, o Senhor tornou, aleluia, honra, porque aquilo que era, para ser destruição, o Senhor ainda, transforma em bênção, esse é o Deus que nós servimos, pastor, muitas vezes, eu tinha vergonha, de contar os meus testemunhos, e o Senhor dizia, por que tu tem vergonha? eu faço isso e muito mais, o Senhor me ordena dizer, nessa tarde, Ele vai fazer, com pessoas, que estão aqui, orando, clamando, chorando, Eira, Machor, Alaba Rássia, não desista, confia, acredite, o nosso Deus, Ele muda, quadro e situação, Eira, Machor, Alaba Rássia, e hoje, eu estou aqui, tenho quatro filhos, abençoado, para a glória de Deus, Deus me deu, três filhos, no meu casamento, irmãos, pessoas que achavam, impossíveis, quando o meu esposo, apareceu na minha vida, os filhos do diabo, chegavam e diziam assim, esse daí, vai casar com você? Ei, não se preocupe, com as vozes negativas, aleluia, elas não impedirão, o agir de Deus, na sua vida, e ali, irmãos, pouco tempo, meu esposo disse, eu dizia, eu queria casar, queria uma família, porque a vida que eu vivi, irmão, minha avó, ela, 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 ela deu de tudo, mas o problema, era os filhos dela, muitos não aceitavam, e ali, eu dizia, Senhor, Tu vai dar a minha família, e quando, ele apareceu, eu disse, a primeira oportunidade, que ele disse assim, quer ir morar comigo, eu disse, quem vai estar aqui? mas aí, irmãos, ele disse, não, nós vamos casar, nós vamos casar, sabe porquê? Porque as coisas de Deus, é assim, é perfeito, tudo que Deus faz, é perfeito, aleluia, ele não faz nada, pela metade, e me deu, quatro filhos, abençoado, e nós estamos aqui, dizendo, que o Senhor é bom, é maravilhoso, e a prova disso, vamos ali, mais uma vez, tomar conta, da obra dele, para sermos canal, de Deus, para resgatar, vidas, pastor cristiano, vidas, pastores, que estão, e está na minha situação, que eu estava antes, para dizer, para mulheres, que estão ali, aleluia, que o nosso Deus, ainda transforma, que o nosso Deus, ainda faz, que o nosso Deus, ainda honra, porque Ele é Deus, de honra, amém, glória a Deus, olha irmãos, foi, o próprio Deus, nessa tarde, eu estava ali, e eu disse, o Senhor falou, né, quando eu vinha, e eu disse, hoje eu cheguei, eu vi o pastor cristiano, vi muitos pastores aqui, e eu disse, Senhor, essa palavra, que o Senhor me deu, certamente é para a noite, porque a noite tem, a quarta profética, e eu já estava guardando, viu pastor, eu digo, porque quando Deus me entrega uma palavra, pastor, eu guardo ali, né, eu só vou guardar, porque uma hora, Deus vai dar oportunidade, porque as oportunidades, são dadas pelo Senhor, né, pelo Espírito Santo de Deus, e eu estava guardando, mas quando, no final, o pastor disse, a pastora vai louvar, o hino curou-me, aí o Senhor disse, agora tu vai completar, e vai dizer de que eu te curei, dá para você aplaudir a ele, nessa tarde, oh, aleluia, muito obrigado, meu pastor, glória a Deus, aleluia, glória, mais tarde tem a quarta profética, e hoje vai estar pregando aqui, uma pregadora, que ela é, conhecida no céu, e respeitada no inferno, viu, vocês nunca viram ela pregar, ela nunca pregou, nessa igreja, mas ela vai pregar, mais tarde aqui, o fogo vai descer, é a pastora, vamos orar, diga o nome dela não, vou dizer só as iniciais, é S, e você agora, fica juntando, e fazendo nome aí, a noite você vai saber o que é, eita glória, essa pastora Silvana, falando sobre, a igreja da pastora Silvana, ficou linda irmão, no Belo Horizonte, nós vamos, abrir a igreja, uma semana antes, do aniversário, da Pão da Vida, que é para a gente, fazer uma festa grande lá, em nome de Jesus, né, aí eu, só para encerrar aqui, antes da oração, queria dizer que, quando eu, abri a igreja Pão da Vida, um pastor aqui de Mossoró, tomara que ele não esteja assistindo a live, ele falou, Chico Chagas pastor, Chico, pastora Jossanete, pastora, e um dia esse povo, a irmãzinha disse, acho que o senhor não conhece não, foi Jesus, aí antes, antes ele passava por mim, nem olhava, esses dias, eu estou lá dentro do banco, aguardando ser chamado, quando eu vi aquela mão no ombro, meu pastor, pastor, rapaz, olha, eu lhe admiro demais, sabe porquê? Porque Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, para aqueles que estão aí, duvidando de você, achando que você não é ninguém, vai ter que saber, que Ele é Deus na tua vida, é, tem muita gente, querendo que você desista, eu confesso, que pensei em desistir, muitas vezes, mas quem tem chamado, nem desiste, Deus não deixa, nem desiste, Deus não deixa, você disse para Deus, Deus eu não presto, nem para morrer, Ele disse, você presta, para mim você tem um grande valor, e me custou muito caro, maravilhoso Pai, Santo Deus, Senhor, nós oramos, e agradecemos, por este momento especial, vivido aqui na tua casa, no teu tabernáculo, eu peço, Pai querido, Deus amado, que o Senhor abençoe, Deus a todos que vieram aqui, os que nos acompanham, Senhor, pela internet, que o Senhor possa estender, a tua mão poderosa, sobre a vida, dos teus filhos e filhas, porque hoje, Deus, nós recebemos, a tua palavra, adoramos, o teu nome, e saímos daqui, de posse de vitória, Deus, porque nós somos improváveis, mas somos escolhidos, porque o Senhor nos separou, para caminhar contigo, Deus, e quem caminha com o Senhor, só tem vitórias a contar, Pai, abençoa a todos, em nome de Jesus Cristo, e abençoa o culto, desta noite, Pai, que a quarta profética, seja um culto, que vai marcar a história, de todos que estiverem aqui, e nos acompanhando, pela live, é o que pedimos, e agradecemos, no nome de Jesus Cristo, Amém. Igreja, nós somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, queira ou não queira, vamos continuar vencendo, pelo sangue de Jesus, e o Senhor Jesus, abençoe a igreja, e derrame do Seu Espírito Santo, até a noite, Deus abençoe, em nome de Jesus, obrigado por ter vindo, adorar no, possio de Jacó, queridos do Youtube, Deus os abençoe, em nome de Jesus.